Bom, vamos lá, tô de volta, né? Prometi pra vocês aí que ia vir falar em relação à noite de Libertadores, tá? Apesar do meu time ter sido classificado, obviamente o Palmeiras não tá mais aí na competição, mas a gente vai começar a entrar agora em uma fase um pouco mais derradeira da principal competição aí da América, né? Vou falar também sobre a Copa do Brasil, a partir do momento que vai afunilando ali a Copa do Brasil, eu vou falar também, a gente vai trocar uma ideia aqui um pouco mais aí sem clubismo em relação aos times que vão ficando ao momento ali que vai se afunilando, a gente vai conversar sobre futebol, tá? Mas hoje vamos falar de noite de Libertadores e de dois classificados, tá? O Flamengo que se classificou aí, assim, pra mim até na bacia das almas, pelo contexto da situação, né? O tanto de jogadores que o Flamengo perdeu e etc e tal, jogando na altitude, tá? E o São Paulo? E eu vou pegar o gancho do jogo do São Paulo pra puxar uma coisa em relação ao Palmeiras, tá? Tem que ter o Palmeiras, já falaram do Palmeiras também, obviamente, né? Claro, os jogos restantes do Campeonato Brasileiro, vamos cobrir aí essa parada toda, tá? Mas antes de começar, é importante que você dê, se você gosta aqui das análises do canal, deixa o like aqui, é importante, tá? Tem um botãozinho de raipar o vídeo aqui também, é muito legal aí quem puder ajudar, falou? Vamos lá então, porque assim, eu vou pegar esse gancho, porque o São Paulo tem um jogador pro São Paulo muito importante, que é o Caleri, cara, que é o Caleri, que diferente hoje do Palmeiras, que a maioria da torcida aí tá cobrando ali um centroavante de qualidade, de culhão mesmo, porque muitas vezes o Flaco Lopes deixa a desejar em alguns aspectos, inclusive a torcida reclamou, eu reclamei muito, inclusive, do gol perdido do Flaco Lopes, e a gente sabe, cara, em jogos importantes, é uma oportunidade que a gente tem, uma oportunidade que o jogador tem ali de definir, né, a tempo. O Flaco Lopes teve uma oportunidade de ouro pra fazer o gol os 23 minutos, a bola viu limpinha, ele sozinho de cabeça, a bola subiu e foi-se embora, né? Se ele faz aquele gol, poderia ser, o jogo poderia se decorrer de uma outra forma, né? E o torcedor pega no pé, o torcedor pega no pé, porque ele custou caro, expectativa alta, e acontece esse tipo de lance, o Palmeiras é eliminado e o torcedor fica puto, né? Aí eu vi um torcedor falando o seguinte, cara, o Caleri é um centroavante de jogo grande, é um centroavante de jogo grande, porque tem um centroavante de jogo pequeno, de jogo médio, e o centroavante e o jogador de jogo grande, o cara que aparece no jogo grande, aquele jogo grande que você tem uma oportunidade só, às vezes meia oportunidade, sabe aquele jogo? Você tem meia oportunidade e se você não fizer ali, ferrou, vai desandar o caldo do Goncotó? Pois é, o Caleri é esse jogador, cara, jogador de jogo grande, jogador de final, tanto que fez gol lá contra o Flamengo no final de Copa do Brasil, etc e tal, então pra mim é um jogador de jogo grande, eu gostaria no Palmeiras, eu gostaria desse estilo de jogador, desse argentino, não argentino sangue doce, argentino bruto mesmo, o cara que aparece, que cresce nesse tipo de situação, tá? E dado um certo momento, o São Paulo já estava ganhando por 1x0, né? E o time do Nacional começou a atacar, começou a ir pra cima, começou a ir pra cima, começou a ir pra cima, começou a dar uma pressionada, uma pressionada, e se o Caleri não faz esse gol, o São Paulo poderia estar em maus lençóis, tá? Poderia estar em maus lençóis, porque ele estava sendo pressionado pelo time ali, principalmente do segundo tempo pra lá, estava sendo meio que tomando uma pressão ali do Nacional, porque o Nacional obviamente estava buscando empate, e um golzinho já resolvia pra caramba, aí entra o Caleri e faz o segundo gol do São Paulo, e dá uma tranquilidade maior pro time jogar. Você vê a importância de um jogador que tem uma oportunidade e faz o gol, o quão ele descarrega, o quão ele tira das costas a pressão até dos outros companheiros? Essa é a importância do jogador aí que aparece nesses dados momentos, principalmente que o time está passando uma situação dentro da partida ali bem complicada, tá? São Paulo aí se classificou, vai pegar o Botafogo na próxima fase, vou estar aqui, vou estar falando também, obviamente, acho que vai ser um bom jogo, um jogo bem disputado, tanto lá quanto cá, tá? E a gente vai estar cobrindo e falando em relação a isso também. Aí você vem e tem o Flamengo, do outro lado, o jogo das 9h30, o Flamengo fez um resultado dentro do Maracanã, eu vi alguns comentários de alguns torcedores que falavam assim, pô, acho que poderia ser mais, o Flamengo poderia ter dado uma pressão maior e vencido por uns 3, 4 a 0, né? Assim, de fato, de fato, se o Flamengo jogasse mais, poderia, se forçasse mais, poderia, claramente, porque esse time do Bolívar, ele fora de casa, pra mim, ele não é um time bom, pra mim ele é um time muito fraco, cara, muito fraco, fora de casa. Então você tem condições de golear esse time fora, tá? Agora, a pica é a seguinte, quando você vai jogar com eles, na altitude, o Palmeiras já perdeu lá também, né? O Palmeiras perdeu. E lá é complicado, cara. E sabe o que agrava mais ainda, e o que agravou mais ainda pro time do Flamengo e pro Tite? Que o Flamengo perdeu muitos jogadores, mas muitos jogadores. O Flamengo tá muito defasado, cara, acho que são seis ou sete jogadores ali que o Flamengo perdeu. Muitos titulares. Muitos titulares. E dentre esses titulares, o Flamengo perdeu ali, eu acho que, jogadores importantíssimos. Jogadores que dão uma cara pra esse time. Que é o próprio Arrascaeta e o Pedro. O Pedro é um dos artilheiros aí, do Brasil. E o Arrascaeta, a gente sabe que quando a bola cai no pé dele, ele consegue tirar alguma coisa diferente. Independente da fase que ele esteja, consegue sair alguma coisa. E quando você perde esses dois principais jogadores, fora os outros, tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas eu acho que esses dois jogadores dão uma cara pro time do Flamengo. fazem muita falta quando não estão. Pelo que você assiste da partida, que você vê do jogo, você analisa a partida, você vê que esses dois jogadores fazem muita falta. Porque você olha pro centroavante que entrou, por exemplo. O Carlinhos. Não tem nível, cara. Não tem nível. Ele tem dificuldade, você vê que ele tenta, mas ele tem uma certa dificuldade ainda. E quando você vê o Pedro, que entra naquela esfera ainda, de centroavante e jogador de time, de jogo grande, é uma distância muito gigante. É uma distância muito grande, cara. Porque ele faz a parede, ele faz gol de cabeça, ele consegue dominar, faz gol pelo chão. Ele tá fazendo gol de todo que é jeito. Quando você perde um jogador desse nível, faz falta. Não tem como. A mesma coisa do São Paulo, se perdesse aí, por exemplo, o próprio Caleri. Ia passar sufoco no jogo contra o Nacional. Então, assim, com essas peças que o Flamengo não tem hoje, e que foi obrigado a jogar de uma altitude contra um time que sabe jogar nesses moldes, eu acho que saiu até barato. saiu até barato. O Tite conseguiu ali dar uma fechada no time ali depois do segundo tempo e saiu de lá classificado. Poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. O Rossi trabalhou bem nesse jogo, que eu assisti, inclusive. Mas poderia ser muito pior pelas circunstâncias. o tão esfacelado e esmigalhado que tava o time titulado Flamengo, pela altitude e a dificuldade que a gente sabe que tem em jogar lá. Por ter tomado o primeiro gol e tá tomando pressão desse time aí, e por não ter feito o resultado que a torcida esperava aqui no Maracanã. Então o Flamengo tava em condições completamente desfavoráveis naquele então momento do jogo. O Tite até colocou lá volantes, colocou mais o zagueiro, o David Luiz, depois entrou também o Bruno Henrique pra tentar algum contra-ataque. Inclusive, o Bruno Henrique conseguiu um desses contra-ataques e conseguiu ali expulsar um jogador o zagueiro número 3 do time do Bolívar. E acabou dando até um pouco mais de um respiro, será que pode se dizer assim, pro time do Flamengo no final do jogo ali. Apesar que foi pressão do Bolívar até o final. Agora, eu quero entender como é que vai ser. Porque assim, como é que o Flamengo vai se reestruturar de novo pra conseguir ali fazer boas atuações tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil sem esses jogadores. Porque esse time aí que a gente viu em campo hoje, que você viu em campo hoje, é um time que tem dificuldade, cara. Tem dificuldade, principalmente pelo lado esquerdo ali com o Ayrton Lucas. Eu acho que a torcida do Flamengo não tem muita confiança e ele não passa muita confiança. Eu acho que ele perdeu um gol ali. Que se ele fizesse, poderia ter dado uma cara nova pro jogo. Saiu ali na cara do gol. E também eu acho que o gol do Bolívar foi pelo aquele lado também. Então é mais um agravante aí pra torcida do time do Flamengo ficar brava com o Ayrton Lucas. Mas classificou. Mas classificou. Vai pegar agora o Penharol. Se eu não me engano, é o Penharol. O que o Flamengo vai pegar agora. Eu vou estar acompanhando também os próximos jogos. O Atlético Mineiro classificou. O Fluminense classificou. A gente vai falar mais de Libertadores e de Copa do Brasil nos próximos dias aqui no canal. Tá bom? Então se você curtir as análises, curte aqui os comentários. Pô, a gente vai estar falando aqui dessa maneira. Beleza? Então já se inscreve aí no canal. Já deixa o like. Já compartilha com o amigo seu aí também. Se gosta, que gosta de futebol. É importante pra gente chegar pra novas pessoas e pra mais pessoas. falando de bola, falando de Libertadores, falando de Copa do Brasil. A gente vai estar acompanhando sempre aí os principais campeonatos. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Uma boa noite. Muito obrigado a todo mundo que curte aqui. Que tá chegando agora. Já se inscreve. Deixa aquela moral pra gente. Falou? É isso aí. E até uma próxima, meus amigos. Tchau.